E aí povo, já tá ligado que cê tem essa musiquinha é porque Senta que lá vem a porcaria Fui eu lá ver as notícias autobobilísticas quando eu me deparei com essa belezinha Exatamente, seus olhos não estão ouvindo errado O ano nem começou e a ronda já me acordou com um fumo de 244 conto num civiqueira Acho que eu vou ser obrigado a ir de Corolla que tá mais barato Ué Parece que o civicão agora virou burguês Eu achando que o Type R viria por 280 Mas parece que provavelmente vai ser 280 ao quadrado vezes 2 E ainda por cima por algum motivo alienígena o que vem pro Brasil Vem com uma traseira diferente do que esse que é vendido lá fora e que eu acho mais da hora Então pra você que já ia comprar um desse só pra meter o kit do Type R pra tirar uma onda e tiver essa traseira já sabe Mas só pra não dizer que não dá pra dar uma tapa no visual desse bitelo brasileiro Tá aí um kit de chunagem by AliExpress que já fizeram pra esse carro Com peças de alta qualidade em fibra de carbono de verdade E não é que essa traseira agora ficou bonita Agora falta só um escapão duplo e bonito pra sair daquele jeito Mas eu tenho que admitir que depois de um tempo não é que essa frentona ficou da hora Vou até aproveitar pra comprar um azira e colocar o body kit do Type R Então eu fui procurar saber porque o rabão do civic que veio pra gente é diferente do que o que vende lá fora E é aí onde eu começo a ficar pistola Porque aqui quando você abre já dá pra ver que a carroceria não é igual E enquanto aqui nos dos gringos além de ter um belíssimo sub pra tocar uma pisadinha E não ter um milímetro de lata aparecendo nem na parte onde iria o step Já aqui pra gente já dá pra ver que a qualidade é menor E se você olhar pro teto desse porta-malas você já vai ver sabe quem Latinha Sim, muita latinha aparecendo Acha que a diferença parou por aí Dá uma olhada nesse acabamento primoroso na parte do step Temos um tampão de papelão E tem um pedaço de carpete faltando Deve ser o pedaço que vai para o civic dos gringos O que que eu faço? E eu ainda tenho mais pra você porque além do fato da traseira ser diferente E agora já sabemos o porquê O civic é um dos caras vem um acabamento estilo de correr aqui atrás E um lip da hora na lateral que o daqui não tem Agora chega de chongas E bora pras novidades legais Porque aqui me pegou de jeito A Honda meteu uns bagulhos legais embaixo Pera que o cara tá agarrado aqui no capô Então temos aqui um motorzão 4 caneco 2.0 aspiradão Com injeção direta de 143 cavalos E 19 quilos de torque E pra ficar melhor a Honda Botou esse cabão laranja pra você Exatamente Os caras também colocaram um motor elétrico Mais torcudo que Scania Com 184 cavalos E 32 quilos de torque Pra quando você lembrar Que tomava pau até das sacolas de mercado Que ficava bolando pela rua Porra não faço mais amizade com vocês não Agora com essa caralhada de torque Quando você der aquele pau nos jetas da vida Você poder chegar no coleguinha e finalmente dizer Perdeu Nanacote Ainda não temos registros das primeiras bengas Mas tá aí um acelero de leve só pra testar Eita porra Uma carangona dessa com 0 a 100 de 7 segundos Dá até pra tentar fazer uma graça com o jetão GLI Vem pra cá pra tu ver Se tu não morre no pau A Honda garante que esse é o melhor Civic já feito Mais rápido depois do Type R Mais seguro Mais tecnológico E o principal Muito mais caro Já dentro do carro Não tem nem o que falar Olha esse banco estilo Golgola Mas com ajuste elétrico Porque agora Civic Eiro é burguês Além do teto solar pra andar com a jaca de fora na BR Dá até pra colocar no modo esporte E mandar uns puta-tágonas reduzida Com o belíssimo câmbio de uma marcha Não sei pra que uma alavanca desse tamanho Se nem câmbio tem Era melhor ter feito igual dos gringos E ter deixado só no botão Dá pra botar essa porcaria pra aqui? Os caras tiram 5 marchas do carro E ainda querem cobrar mais caro Mas pelo menos os caras finalmente Colocaram um painel digital decente Que você pode até dirigir Olhando só pra ele Já que aqui mostra tudo em tempo real Igual o Tesla Seguindo só pelo GPS Vire à direita Aqui pariu